Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a presidente da PAI, Monique Galasso. Monique, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João, mais uma vez pelo convite. E estou aqui para a gente poder falar um pouquinho da PAI. Monique, como que foi esse ano de 2021 para a PAI? Um ano de pandemia, sem aulas. Foi um ano sem aulas, presencial, mas foi um ano onde nós conseguimos cumprir toda a agenda pedagógica com todas as atividades. Nós fizemos todas as apostilas entregues para todas as crianças. Nós fizemos todos os meses, nós entregamos, as crianças cumpriram porque a gente tem que fazer essa agenda cumprir com toda a federação. Então, nós levamos, as crianças fizeram essas atividades, levaram para a gente e eles fizeram tudo o que tinha que fazer. Tanto na parte pedagógica quanto na parte da saúde. Porque elas não estavam presencialmente para fazer as atividades pedagógicas, mas a saúde voltou. Aos poucos, porque 80% dos pais não aceitaram a volta, mas esses 20% retornaram. E a gente fazia a cada uma hora uma criança retornando para fazer a parte físico, psicológico, fono. Então, a gente foi retornando esse ano, aos poucos, com os atendimentos. Todas as crianças foram de 20%, mas teve um atendimento especial para essas crianças também, em casa? Como que foi isso? Não, em casa não pôde ter, tá? Porque a gente teve que cumprir todas as normas, então não pôde ter. Foi realmente na APAI, cumprindo todas as normas dentro da nossa entidade. Hoje, como está a situação financeira da APAI? Vocês têm dinheiro em caixa? Eventos? Como está essa situação, Monique? Desde o ano passado, quando entrou a pandemia, João, nós fizemos micro-eventos. Quando eu assumi a APAI o ano passado, eu peguei a APAI numa situação crítica. Inclusive, eu fiz um vídeo com esclarecimento, um vídeo informativo, dizendo do início da minha gestão, como foi que eu peguei a APAI, falando sobre relatórios, documentos, dívidas, a situação realmente, como estava a APAI. E 2020 foi um ano que eu tive que fazer um apanhado de tudo que eu precisava fazer. E esse ano, a execução, ela teve um andamento melhor. Nós tivemos projetos, muitos projetos. Inclusive, eu tenho que agradecer a todos os vereadores que trouxeram os projetos para a APAI, onde a gente conseguiu executar. Teve projetos, a gente conseguiu executar as reformas, a compra da van, a compra do carro, o projeto de bandinha, que vai entrar em execução agora, esse ano, o projeto da UCOA, da oficina. Enfim, são projetos inúmeros que o ano que vem nós vamos conseguir executar todos eles presencialmente com os nossos alunos. E são muitos projetos, João, que às vezes as pessoas não têm dimensão. Mas são projetos que é o que levanta a nossa entidade, é o que sustenta a nossa entidade e que faz com que a nossa entidade ande. Então, a gente depende, vamos dizer, que 80% desses projetos. E é o que faz a nossa entidade acontecer. Hoje, para 2022, as aulas devem voltar no formato presencial? Volta. Volta no formato presencial. Dentro das normas, porque a gente ainda está no cenário de pandemia e nós ainda temos todas as regras a cumprir de distanciamento. Nós temos que manter esse distanciamento dentro das salas de aula. Vamos cumprir todas as exigências, mas vamos receber os nossos alunos. Estamos super ansiosos, porque tudo que foi feito lá dentro, os alunos não curtiram, os alunos não conseguiram. Foi, acho que, 20 dias, um mês de aula, que eles conseguiram estar ali no início da mudança e depois eles foram furtados de tudo aquilo que a gente fez por conta da pandemia, né? E hoje a gente está muito ansioso para que eles voltem, para que eles estejam ali de verdade, para poder usufruir de tudo que nós fizemos. E nós estamos esperando eles voltarem. Agora vem o Natal, nós já arrecadamos todos os presentes, a população que faz parte dessa arrecadação dos presentes, que são os padrinhos das nossas crianças. Agora nós vamos começar a entrega dos presentes do Papai Noel. Eles esperam essa entrega desses presentes. Nós não vamos ter o contato com as crianças ainda, porque as famílias ainda estão com medo. Então, esse ano vai ser diferente a entrega desses presentes, mas eles vão ter os presentes nas mãos de uma forma diferente, mas vai haver a entrega. E nós estamos aí esperando esse ano chegar para eles voltarem. Você falou dos micro-eventos que foram realizados. Para 2022, vocês têm um calendário de evento já pensando ou programado? Ainda não. Esse calendário é feito sempre no começo do ano. Nós temos um grupo das 10 entidades e a gente sempre se comunica. Ainda não fizemos isso esse ano, acredito que no começo do ano a gente deva fazer. E dentro da própria entidade, no começo do ano que a gente se reúne, para montar esse calendário. E a gente sempre aguarda também para ver o que o município, a prefeitura vai passar para a gente, do que vai acontecer esse ano. Eu acho que ainda é tudo muito segredo. A gente não sabe o que vai ser o ano que vem. Nós estamos aguardando. Tomara que a gente possa voltar, que aconteça a festa do macarrão, que aconteça a festa do vinho, a festa italiana. Nós estamos aguardando. Tomara que dê tudo certo para o ano que vem. A gente precisa desses eventos, né? A importância desses eventos para a entidade. É muito importante, não só para a PAI em si, como para todas as outras, porque o que acontece? Quando chegam os projetos para a gente, elas sustentam a PAI de uma forma e sustentam as outras entidades de uma forma. E os eventos sustentam de outra. Então, esses eventos, eles são responsáveis por uma grande parte. Então, assim, agora os alunos voltando, existe toda a parte de comida, existem as contas que a gente tem que manter, existe toda uma estrutura que a gente tem que manter. E esses eventos são responsáveis. E os micro-eventos que nós fizemos, 2020 e 2021, nós fizemos venda de frango, nós fizemos venda de macarrão, bolo, pão, foi o que nos ajudou também a manter tudo isso. Então, eles são muito importantes. Quantos alunos e quantos profissionais, mais ou menos, contam a estrutura da PAI hoje? Nós temos 150 vidas e profissionais hoje nós temos em torno de 40. São fundamentais para esse trabalho, né? Muito. São 40 profissionais hoje, extremamente capacitados. E eu digo que os profissionais que estão na PAI, eles são tão especiais quanto os nossos alunos. Porque trabalhar com alunos especiais como os nossos, eu acho que tem que ter uma poção de amor muito maior do que qualquer outro profissional que trabalha com outras crianças. Tá, Jármone, queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Conversamos hoje com a presidente da PAI, Monique Galasso.